Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa Galera, grande final, o Lauro ganhou para o Imper Vamos lá, quem começa? Pode ser eu, cara Fechou, Lauro começa galera, chuva de Pog Energias positivas sempre, mano, que tudo dê certo aí pro Vitor E que essa batalha seja linda, mano Joga vibe aí, chuva de Pog Dá pra eu me ouvir bem aí, mano? Dá pra eu me ouvir bem? Sim Chuva de Nog, sou Kamikaze Você quer fazer piadinha, né seu retardado Você não passa de um Kamikaze descompromissado Sabe por quê? Você vira meu freguês, ele vai ensinar a missão Mas repara que é só uma vez Não entendi porra nenhuma do que tu rimou Lauro, eu acho que você se enganou Se liga no papo Sem parafuso Barba de viking extremamente confuso Não entendeu? Tua mente tá nos ares Que que foi? Você bebeu a cachaça do M. Charles? Você não sabe o que é um Kamikaze? Por que cê cita? Agora você é ruim E a galera acredita Sabe que eu chego e te mato de louco Mandando nessas emoções Kamikaze É o avião japonês que destruía outros aviões Se tu não sabe disso, desculpa Mas eu não te perturbo Eu acho que tua solução é uma Gillette Mach 3 Turbo E um Kamikaze descompromissado, vacilão É você que vai até, mas desiste da missão Ou seja, se você tá vivo É um mau sinal É um sinal que você nunca completa até o final Sinceramente, pra mim você é um infeliz Eu dou minha vida pelo rap Ou até pelo meu país Essa que é a nossa diferença Rimando sem desvio Pois tua rima é só bombinha Enquanto minha rima é fuzil Ai, o teu país Que incentivo Aí ele lança a música falando Sul tá vivo Ai irmão, para, para, para Na moral, cê tem que ter mais propriedade Pra falar de âmbito nacional Sul tá vivo é a música do Costa Gold E tu tá no quase Por isso eu falo só o Kamikaze Mas sabe que eu te mato e a rima se destaca O Lauro em casa fala Eu sou um babaca Uoooooooooo Primeiro round na casa Esses moleque não prestam, tio Salve, salve, Lauro Salve, salve, Nicolás Tá no ar A votação Clica aí no chat, galera Se não tiver aparecendo no chat de vocês a votação, mano Atualiza aí a página Porque é só você clicar aí uma vez no MC Que você achou que levou esse primeiro, certo? É um braço 1 a 0, Nicolás Walter Certo, mano Ixi Cozinho duro Acabou de doar um real, velho Cozinho tá de volta Quem, quem? Cozinho duro Será que é Cozinho? É Cozinho, né? É, esse é o Cozinho Amolece esse Cozinho aí Sorta mais dinheiro, Cozinho Sorta mais Vambora, eu começo Vai que vai Satisfação, Lauro Na improvisação Personagem do filme Como treinar o seu dragão Esse é o MC Lauro Ouvido é visteceira no ouvido Você não entende de personagem? De ficção Só faz piadinha E você não tem ideologia Tu não fazia o Shrek na última batalha? Por isso eu nunca cometo falha Sabe o que o Shrek fazia com a cera ou sua sequela? Tirava do ouvido e escendia uma vela Realmente eu acendo sua porcaria E essa vela vai ser de sétimo dia O Nicolas Walter morreu Aquele cria Ele morreu no dia que ele abandonou a ideologia Nunca abandonei Na ideologia eu sempre rimei Sabe o que o veste é composto? Com essa barba é tu que abandonou Os cuidados com o próprio rosto Irmão O Lauro agora se opõe Agora você vai ver que você não tem resposta Você fala, fala da minha barba Já parou pra pensar, meu filho? Se a minha esposa gosta? Então tome, meu Soca-me, cara Segundo round na casa É isso aí, família Quem ganhou o segundo round na telinha Pra você votar, você clicar Nicolas atacou, o Lauro respondeu Então vai, cara Vai, cara Votem, votem, filho Ei Lauro, Lauro Tá ligado que eu vou te matando agora no flow Eu joguei a bola pra ti no meio do campo Mas você é muito ruim Não fez gol Não adianta que você não é fissaleiro Sabe que eu rimo o porro o dia inteiro Na verdade, mano Você nunca foi verdadeiro Nicolás Walter te interrompendo Igual zagueiro É Atropelando o beat Eu tô no quarto round Eu sou perverso Irmão, agora você vê Que eu vou te atropelar Até no multiverso Eu vou pro quarto round Mas você vai ver Quarta-feira Que o negócio ferve O Nicolás Walter Com as piadas sem graça Aparece o terceiro tempo Com o Milton Neves Caralho, mano O que que aconteceu? Tu falou que eu conto piadas sem graça Mas se eu contei E tu não riu? O problema é teu O bagulho é muito doido Tá ligado, podipá Tá ligado, mano Contigo eu vou acabar Tu tem tua própria opinião Não vem aqui na batalha Querer generalizar Isso é uma batalha, meu irmão Esse é o ofício de MC Desculpa Se eu te ofendi Não gostou? Pede pra sair Deixa eu te falar Nicolás Walter da Silva Irmão Que assista uma calote Você viu? Que é só na ficção Que o papaléguas foge do coiote Caralho, mano Como é que tu quer falar de coiote? Se nessa barba gigante Que tu tem igual uma peruca E tu tá guardando vários corotes Geral já tá ligado Que tu é muito fraco Na rema improvisada Por isso que eu te bato na batalha E me desculpa, meu irmão Eu nunca fugi de nada Eu não guardei os corotes Eu roubei Eu vou explicar sem cinismo Eu escondi do meu tio Pra ver se um dia Eu tiro ele do alcoolismo Você entendeu? Essa é a nossa diferença, irmão Eu tenho o tiro pra trocar Mas o tiro é a agressão verbal A mesma ideologia Que você chegou a abandonar É, só que tu travou Por isso que eu te mato E geral pode perceber Tu usa a desculpa do tio do alcoolismo Mas tu só roubou Porque queria beber Não mete essa, meu irmão Tá ligado com agora Eu vou do início até o fim Quero tirar meu primo da maconha Então vem aqui Deixa que eu guardo essa maconha pra mim Então peça ajuda, meu irmão Mas você fumar tudo sozinho Realmente eu queria um bebê Minha esposa e eu Laurinha tem dois aninhos Aí como você é idiota Aí como você não tem o que dizer Quem sabe um dia Quando você for pai Você vai ter a ideologia pra entender São kamikazes São kamikazes Que isso? Boas bravas Parabéns aí aos dois MCs A votação tá no ar E tá disputada demais, família Eita Eita O que eu perdi, né? Mil beats doados aí Obrigado de coração Lauro Irmão, no último segundo Você ultrapassou, velho Eu acho que esse último voto Foi do Lauro aí, velho Esse último voto foi do Lauro aí, velho Caraca, brother Não tem como O hip hop é foda Cara, se eu tivesse perdido Eu já estaria emocionado Ganhando, então eu tô Tipo, assim É, eu tô emocionado aqui, mano Sou kamikazes Sou campeão quase Aí, família Na humildade Vocês são brabo, velho O sul do país Tem uma cena muito forte, tá ligado? Valorizem mais a cena do sul, cara Que tem muito, muito moleque brabo Então vamos fechar a noite aí, galera Com o freestyle dos campeões Lembrando, gente Dia 26 Live da aldeia Três horas de show musical Três horas de entretenimento Olha lá Olha lá Tá na telinha aí, ó Que que é isso, hein, gente? Aí sim, brabo Ó Chambra, papai Coisa linda Até que enfim, galera Todo mundo pediu aí, mano Todo mundo pediu A live da aldeia Demorou, mas chegou Sexta-feira Dia 26 Daqui uma semaninha O babulho vai pegar fogo Eu prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa Não deixa eu cumprir Não deixa eu cumprir